Aqui, diretamente, desde o lecho do hospital, doña Leia Campos, como se siente com o jogo de hoje, com o jogo de hoje, como está se sentindo, Leia? Apesar de todo o luxo desta cama, me sinto bem. Espero que o meu Brasil vença para me fazer um pouquinho assim feliz. Mas se perder, também, a vitória fica em casa. Ganhando ou perdendo, a gente está ganhando. Porque se Colômbia ganha, a vitória fica em casa. Se o Brasil ganha, a vitória fica em casa. Então, de qualquer maneira, eu estou feliz e contente. Bom, então continuamos com a Copa Ouro esta vez. A Copa Ouro, aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Ok. Estamos acompanhando e sorprendidos com a atuação, principalmente, da seleção da República Dominicana, da seleção salvagorena e da de Puerto Rico. Foi um bom trabalho. Porto Rico já esteve, algumas vezes, disputando torneios, inclusive, confrontando com o Brasil. Mas a República, eu acho que é a primeira vez. A República Dominicana, eu creio que é a primeira vez que ela entra num torneio dessa magnitude. E espero que ela tenha condições de sobressair, porque é isso que nós precisamos. Eu sou brasileira, não é? Claro. Mas eu acho que a gente tem que lutar para que novos países alcancem a glória. Porque senão vai ficar igual jogador de futebol. Saiu o Tostão, saiu o Evaldo, saiu o Disseuzinho, saiu o Raul. O Cruzeiro nunca mais conseguiu fazer um time bom. Fez vários times bons, mas bons, bons, bons mesmo não. A seleção brasileira é a mesma coisa. Saiu o Pelé, Djalma, Newton. Saiu, foi saindo, saindo, saindo. Nunca mais conseguiu o Santos fazer um time forte. Apesar dos esforços, apesar do dinheiro, apesar de tudo. Então, eu acho que o que a gente precisa é incentivar os novos, mas os novos que joguem futebol. Novas? Ou os times novos? É, que os times joguem futebol, que é isso que a gente quer ver. Na televisão, nos estados, na rua. Bom, sabemos que a Sub-17 de este ano vai ser jogada na República Dominicana. E a Sub-20, na Colômbia. Vamos ver se a Sub-17 consegue um bom êxito na República Dominicana. para tapar a boca deles, que tem mania de falar, nós jogamos beisebol. Então, vamos ver se a gente consegue... Não cortar, né? Porque é difícil. Mas diminuir um pouco essa faladeira que lá só tem beisebol. Mas o Brasil está jogando beisebol também? Pois é o que eu ia falar agora. O Brasil, por exemplo, está jogando beisebol. E isso não diminuiu o caráter do futebol, não. Não diminuiu o cartaz do futebol. O futebol continua aí e outros esforços vêm aparecendo. Quer dizer, tem que dar chance para todos. O mundo é nosso ali, o mundo é de todos. Bom, e como é que diz Sarita em comercial de la Sarita de Santis Lab? Como é que fala? Chiguerito.com Não escute como? Chiguerito.com Bom, isso é. Nós nos invitamos a ouvir e ver tudo o que transmitimos neste programa. Chiguerito.com Gol e beleza internacional. Leia Campos. Primeira mulher árbitro de futebol profissional no mundo. Diretamente desde sua cama de hospital. Depois de que lhe tenha realizado um... É duro ser casado com um empresário de futebol que nem no hospital é da sociedade. Bom, continuamos e já, aunque houve frio, estivemos ali. Estivemos ali. Estivemos ali, apoiando a selección da República Dominicana. Aunque os mesmos próprios não aparecieron depois de prometendo que estariam no evento. Não apareciam. Não apareciam. Bom, está bem. Eu espero que não se moleste. Colômbia está jogando muito bem. Esperemos. Eu estou sabendo que o Brasil está uma porcaria. Então... Não diga isso. Não diga isso. Não fale assim. Está uma porcaria em todos os sentidos. Então não tem problema. Uma porcaria mais. Uma porcaria mesmo não vai fazer nenhuma diferença. Bom, eu discordo de isso mais. Fiquem atentos. GoliBellezaInternacionalTigueritos.com Cruzero... Nem no hospital. Nem no hospital. Não se perde a pose. Tchau. Tchau.